A gente trouxe um super show com o repertório do Jacob do Bandolim, uma homenagem a esse grande artista, bandolinista, compositor. E a gente está com uma formação bem diferente de uma formação tradicional de choro. E também a concepção artística, musical, também faz umas mesclas também com o jazz, com outros gêneros da música brasileira. E também a gente tem um convidado também super especial que compõe também essa formação, que é o Danilo Duarte, que é um cantor, e que traz também parte desse repertório cantado do Jacob do Bandolim. Que é, usualmente, essencialmente instrumental. Bem, eu acho que esses festivais abrem portas para artistas locais, artistas regionais, apresentarem os seus trabalhos, que estão em constante desenvolvimento. Promove também um link com o público e esses artistas. Promove aquilo que se faz dentro do estado, dentro da cidade. Divulga a arte de um modo geral, a arte brasileira, aquilo que a gente gosta e costuma produzir. Então, acho que é essencial que esses festivais perdurem e que eles se expandam. Eu espero que o Canto da Primavera se repita constantemente, todos os anos, que as políticas culturais sustentem esse projeto que é maravilhoso e necessário para a comunidade goianiense, para a comunidade brasileira, para que a arte continue se desenvolvendo e se expandindo. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto